Trânsito Arquitetura, Patrocínio, Gobi Novelli, Todeskine, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Revestimenta e Elite Design. Agora nós vamos conhecer a elegante ambientação de final de ano que a designer de interiores Karen Fante desenvolveu para o Império Persa Home Design. Espaços encantadores que certamente irão despertar aquela vontade de investir em um bom tapete e de dar uma boa repaginada na decoração da sua casa. Dá só uma olhada. Bom, Karen, uma ambientação especial, uma ambientação de final de ano aqui na Império Persa Home Design. Quero então que tu conte para a gente qual foi a proposta que tu trouxe. Bom, Larissa, eu fui convidada pela Império Persa para fazer essa ambientação de final de ano, dar uma repaginada na loja. Eu até aproveitei alguns dos objetos que tinham, mas chegaram objetos novos, lindíssimos, da Itália e da Alemanha, que eu aproveitei nessa ambientação. E fiz aqui alguns ambientes, na verdade são cinco ambientes decorados com os tapetes persas. Alguns outros tapetes que eu utilizei dessa vez, que eu dei a proposta para a Império de apresentar aqui na parte de baixo da loja, mais comerciais. São tapetes nacionais, industrializados. E a gente tem uma proposta de final de ano bem moderna, com toque de classe, sofisticação que a loja sempre apresenta. Mas utilizando assim algum toque de modernidade que eu quis apresentar dessa vez, que a gente utilizou dois tapetes nacionais, nos tons de cinza, preto, bem modernos, com design contemporâneo. Que foram utilizados para fazer a união de dois ambientes, que é o ambiente que tem a televisão, com duas luminárias lindíssimas, que eu não podia deixar de utilizar quando eu vi elas, que são dois cavalos, um branco e um preto. Fiz também um ambiente de estar utilizando um tapete em pele animal, de couro, de vaca. Então eu trouxe ele, fiz um ambiente bem aconchegante, com esse tapete de vaca no tom de marrom e marfim. Dando mais uma circulada na loja, vocês podem dar uma olhada no ambiente de jantar, que é o salão principal da loja de jantar, que tem o lustre de cristal. E utilizei um tapete mais claro, neutro, um Ziegler, que ele tem tons bem claros, assim, um tom de marfim, com alguns toques de cores, mas bem neutro e deixou o ambiente bem claro, bem bonito. Eu utilizei umas luminárias bem altas, que chegaram na loja, que são em porcelana, com cristais Swarovski. Junto também, na mesma ambientação, tem os cachorros que estão na última moda, né, Larissa, tu sabe. Os cachorros de chão, objetos decorativos que estão bastante em alta. Eles também têm uma coleirinha de Swarovski e todos os objetos que contêm a pedra, eles têm certificado de garantia. Então, para quem busca um objeto diferenciado, sofisticado, para dar aquele diferencial na decoração, aqui a gente encontra, eu utilizei, apresentei para os meus clientes e está todo mundo bem encantado. Eles fazem uma diferença, deixando bem bonito, bem interessante o ambiente que a gente utiliza a eles. Uma outra sala de estar, que eu achei mais a minha cara, assim, que eu fiz bem contemporânea, bem clean. Eu utilizei um bukhara, que é um tapete pakistanês, original perso, assim, bem bonito, que ele tem um tom de preto em medalhões, assim, com um tom mais amarelado, mais queimado. Então, o ambiente ficou decorado por conta do tapete, porque os móveis são bem claros, né, em tons neutros. Então, o tapete é a peça principal e chave desse espaço criado aqui no Império Persa, desse living, mais contemporâneo, mas com toda a sofisticação do persa, né. O persa é um dos tapetes mais fáceis de se manter. Então, às vezes a gente pensa, não, o persa na casa da praia, de jeito nenhum. Mas ele é o tapete mais fácil de se manter, a manutenção dele é simples, né, não precisa nem de aspirador, o ideal é que seja varrido. Então, um tapete persa é uma boa opção para as casas de praia, agora, no litoral gaúcho aí. Tem tanta casa bonita pedindo um tapete persa, então que venham dar uma conferida aqui na loja para dar uma olhada nas novidades dos tapetes. Não quer um tapete persa, quer um tapete nacional mesmo, a loja também oferece. Então, tem para todos os gostos. Excelente dica, não só para o final de ano, mas para o ano inteiro. Parabéns, quero te agradecer, muito obrigada e até o ano que vem, né. Ah, com certeza, agora, ano que vem, a gente vai ter bastante mostras, né, novas, que eu vou estar conversando com vocês e apresentando outros trabalhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.